Nossa, tá escuro, né? Os graços aqui não, velho Oxe, mano, eu vou falar pra você, meu velho O negócio é todo fofinho, hein, velho Mano, daqui, olhando, eu sei quem tá passando quem É, 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 viu, ou não tá em relação? Duvido Ó, cadê com ele, ó Eu tenho certeza que eu tô em relação, eu disse aqui, o cara Só faz o seu disqueio, velho Vou falar pra você, meu Coisa é uma fofa, meu velho Eu não vou nem levantar nada, velho Mano, esse quarto aqui É o quarto que a gente resolveu É, 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 é